Música Rezemos agora pela paz, pensando na tragédia humanitária da atormentada Ucrânia, ainda sob os bombardeios dessa guerra sacrílica, disse o Papa Francisco no Ângelos durante sua recente visita à Mauta. Assim, a Secretaria-Geral das Escolas Cristãs de Jerusalém organizou uma oração para 14 institutos escolares percorrendo a Via Cruzes, intitulada Juntos Caminhamos nas Pegadas de Jesus. Hoje, 14 escolas rezaram e percorreram as 14 estações da Via Cruzes. Estamos falando de um número muito grande de alunos, cerca de 600. É a primeira vez que todos rezamos juntos, todas as escolas cristãs, para que a guerra na Ucrânia termine e que haja paz em todo o mundo e em nosso país, especialmente na cidade de Jerusalém. Sem paz em Jerusalém, não pode haver paz no mundo. Estudantes, professores, funcionários administrativos, religiosos e religiosas carregaram a cruz ao longo das 14 estações. Caminharam e oraram ao longo do caminho que levou Jesus ao Calvário, todos em oração, para que a justiça e a paz triunfem no mundo. Espero que não haja mais guerras. Ultimamente, temos vivido muita tensão. Espero que todos vivam em paz. Refizemos o caminho de Cristo e sentimos sua dor. Éramos como um só corpo, todas as 14 escolas, juntas percorrendo o caminho da cruz para chegar à Igreja da Ressurreição. Espero que possamos permanecer unidos, apoiando-nos mutuamente. A caminho da Basílica do Santo Sepulcro, a memória de Frei Ibrahim Faltas voltou há dois anos atrás, quando a pandemia impediu os fiéis de participar das celebrações da Semana Santa. Tudo isso me lembrou a Via Cruzes da Sexta-feira Santa de 2020, quando havia apenas quatro frates. Agora vemos esse grande número de fiéis nas ruas de Jerusalém. Voltamos à vida normal e agora todos desejam percorrer o caminho da cruz. Espero que Deus ouça as nossas orações e as orações desses pequeninos. O Santo Sepulcro, a última estação da Via Cruzes, é a meta. Há esperança de salvação e paz no mundo. O Santo Sepulcro, a próxima estação da Via Cruzes, é a meta. O Santo Sepulcro, a próxima estação da Via Cruzes, é a meta. O Santo Sepulcro, a próxima estação da Via Cruzes, é a meta.